Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que seja tudo bem, tudo na paz do Senhor Jesus meninas, tá bom? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês o passo a passo dessa tiara linda, no tema aqui da festa junina, tá meninas? É uma adaptação pra você que quer fazer uma tiara assim grande e não tem chapelão grandinho de palha, tá? Tem só o pequenininho, mas ó, mostrando pra vocês que dá pra adaptar, tá bom? Então ó, o acabamento fica bem legal e fica uma tiara muito fofa meninas, ó, fiz esse amarelo com azul que eu amei demais nessa combinação, né? De cores. Fiz aqui também, gente, ó, a vermelhinha com amarelo, é uma tiarinha que vocês podem tá combinando aí as cores, tá bom? Usando aí os pompons, fica bem fofo meninas. E eu fiz três, eu fiz mais um aqui, ó, que foi esse rosa com um verde clarinho e fica bem legal também, tá meninas? E aí, o que vocês estão achando da dica de hoje? Eu espero que esteja gostando e pra eu saber disso, ó, deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. E agora vamos para o passo a passo dessa linda tiara. Para fazermos a nossa tiarinha, meninas, eu vou dividir esse vídeo em duas etapas, tá bom? Porque tem a adaptação do chapéuzinho e tem o lacinho, tá bom? Primeiro, eu vou fazer com vocês a base aqui, ó, do nosso chapéu, tá bom? Como eu falei pra você que não tem aquele chapéu grande, pra tá adaptando o pequenininho, tá bom, meninas? Ó, pra fazer a base do chapéu, eu vou precisar, né, de um arquinho de dentinho, ó. Já deixei ele encapadinho, tá bom, meninas? O meu arquinho, a circunferência dele, deixa eu ver aqui, que esse daqui é um pouquinho diferente, ó. É de 37 centímetros, tá bom? A circunferência do meu arquinho. Eu vou usar aqui para a base, né, do chapéu, de um chapéuzinho de palha, tá bom? Um circulozinho de feltro, que eu cortei aqui, é 7 por 7, tá bom? Ó, um círculo de feltro, tá? Pode ser um pouquinho menor, não tem problema, tá bom? É só pra dar a base aqui no meu chapéu. Vou usar dois pedaços de fita, tá bom, meninas? Um pedaço de fita, vai ser da fita de número 9, ó, com essa estampa bem fofinha, ó, meninas. Medindo aqui, 55 centímetros, tá bom? De fita, pra gente tá fazendo a base do chapéu. Um pedaço com 55, e de mais um pedaço, eu vou usar a fita de número 5, meninas, ó. Fitinha de número 5, com 55 centímetros também, tá bom? Por que, meninas? Eu preciso, né, deixar essa fita aqui pro meu chapelão, uma fita de 5 centímetros. Então, eu vou emendar a fitinha de número 5 aqui nessa. Em vez de usar dois pedaços desse aqui, né, eu vou emendar com a fitinha de número 5, tá bom? Vou usar também pro meu chapelão, ó, um pedacinho de pompom grelô, tá? Com 55 centímetros também, tá bom, meninas? Eu cortei do mesmo tamanho aqui da fita, tá bom? Ó, só pra mostrar aí no vídeo, é um pedacinho com 55, tá bom? Colinha de silicone líquida, lembrando, meninas, que todo esse material aqui, que eu tô usando no vídeo de hoje, vocês encontram na loja Tecafitas, tá bom? A Tecafitas é a loja parceira aqui do canal, super indico pra vocês, tá bom? Lá vocês encontram essas fitas maravilhosas, ó, que eu tenho usado aqui pra minha coleção de festa junina. E eu acho também, gente, o chapéuzinho, o pompom grelô, tá bom? Ó, lá tem de várias cores, tá? A Teca entrega, gente, pra todo o Brasil, usa aí o meu cupom de desconto, Rafa Lacinhos, pra que vocês tenham um descontinho aí no finalzinho das suas comprinhas, tá? É, meninas, bora lá fazer a base do chapéu primeiro, tá bom? Depois eu dou a medida aqui pra fazer os lacinhos e o restante, tá? Pra que esse vídeo não fique confuso. Primeiro, ó, colinha de silicone. Vou colar, gente, ó, eu vou emendar essa fita na metade aqui da fitinha de número 5, tá? Ah, eu não sei onde é a metade, ó. Marca aqui. Ó. E vamos passar a colinha de silicone líquida, tá bom, meninas? Aqui na pontinha mesmo. Coloquei aqui na metade da fita. Ó, meninas, metade e metade, tá? Ah, eu vou me basear aqui nessa camadinha aqui, ó, de quadradinhos. Eu vou colando a fita. Prontinho, meninas, ó. Vai ficar assim, tá vendo? Ó, eu vou ficar com uma fita maior, medindo 5 centímetros, tá bom? Ó, 5 centímetros que vai ficar essa fita, tá bom? Ó, feito isso daqui, eu vou pegar agora e vou passar a colinha de silicone bem aqui na pontinha da minha estampa. E vou vim colando aqui, ó, o pompomzinho, tá bom? Bora lá? Mesma coisa. Prontinho, ó, meninas. Como vai ficar, tá vendo? Uma fita bem grandinha, de 5 centímetros a largura, com o pompomzinho grelô aqui na ponta, tá? Eu vou dar uma outra arrumada aqui. Sobrou um pedacinho que eu vou cortar aqui fora, tá bom? Ó, só vou aqui, meninas, esperar secar um pouquinho, tá bom? Ó, meninas, deu uma secada aqui, tá bom? Ó, vou ficar com essa fita desse jeitinho aqui, ó, tá bom? Agora, meninas, eu vou pegar aqui, linha com a agulha, tá, ó? Tenho aqui um pedacinho que vai dar pra mim trabalhar. Vou pegar, gente, essa ponta. Acerta aqui as pontinhas, tá? Dos dois lados, ó, já acertei. Agora, é só você fazer o seguinte, ó, dobra essa ponta aqui pra baixo, pra quando a gente fechar, ele fica todo, todo certinho, ó. Meio centímetrozinho, viu? E aqui, meninas, ó, eu vou começar o meu alinhavo. Eu tô me baseando a cada duas linhazinhas dessa aqui pra baixo, tá bom? Ó, duas. Aí, já entro aqui em duas, tá vendo? Tá bom, meninas? E vai fazendo esse procedimento aqui de alinhavo, né, de franzir até o final dessa fita, tá bom? Agora, meninas, chegando aqui no finalzinho, ó, só pegar, tá? Dobra essa pontinha aqui para baixo e sobe aqui, ó, com a linha e a agulha, tá bom? Ó, vai ficar todo alinhavadinho assim, ó, desse jeitinho aqui, tá bom? Feito isso, meninas, ó, vou dar uma franzida aqui, ó, puxar a ponta, puxa aqui um pouco, vou cortar aqui minha linha fora, ó, tá vendo como é que ele vai ficando? Antes de dar um nó, dá uma franzida aqui nela, tá bom? Ó, fecha. Vai ficar uma flor bem grande, tá vendo, ó? Vou pegar aqui agora, apertei o máximo que eu pude e vou fechar dando um nó, tá bom? Pronto, meninas, ó, cortei a linha, tá bom? E eu vou ficar assim, meninas, ó, com uma flor bem grande, só que aqui agora a gente tem que arrumar, né? Coloca o dedo aqui no meio. Essa linha, essa fita aqui, gente, de número 5, né, que eu usei pra fazer o remendo, o chapéuzinho vai tampar, então não fique preocupada, não vai aparecer, tá bom? Vai ficar assim, tá? Aqui, meninas, ó, eu vou pegar aqui as pontinhas que a gente dobrou pra baixo, tá vendo, ó? E vou pegar aqui a minha colinha quente, pra gente poder fechar aqui essa flor, ó, bem na ponta, ó, colinha quente na ponta. E junto aqui, ó, com a outra ponta que a gente dobrou pra baixo. Ó, vai ficar com a colinha pra baixo, tá bom? Não vai aparecer. E já temos aqui, gente, uma base bem grande pro nosso chapéuzinho, tá bom? Reserva. E vamos partir agora pro lacinho, né? Esse lacinho aqui, ó, do nosso chapéu, tá bom? É um lacinho simples com ponta. Para o lacinho, meninas, ó, eu vou precisar aqui de três pedaços de fita, tá bom? Ó, para a ponta aqui do meu lacinho, eu vou usar um pedacinho da mesma fita, ó, a fitinha de número 9, tá, ó? Medindo 20 centímetros, tá bom? Pra ponta do lacinho. Um pedacinho da estampada também, ó, com 18,5, tá, ó? Um pedacinho com 18,5 e um outro com 16 centímetros. Só que essa daqui, vocês podem ver que já é a fita lisa, tá bom? Que eu quero o meu lacinho aqui com as cores intercaladas. Para a ponta aqui do meu lacinho, meninas, eu vou usar, né, o pompomzinho grelô de 4,5 centímetros, tá? É um pedacinho com três bolinhas. Vou pegar aqui, meninas, ó, o pedacinho com 18,5 centímetros, tá? E vou fazer aqui um lacinho gravatinha, tá bom, ó? Dobro aqui no meio, meio centímetro para trás, meio centímetro também aqui para trás, tá bom? Ó, vem aqui nessa parte, dou uma seladinha para que fique bem grudadinho, né? E aqui atrás a mesma coisa. Ó, vai ficar assim, tá bom? Laço gravatinha, esperando aqui o outro gravatinha com a fitinha de 16, tá? Ó, tá bom? Ó, meninas, vou ficar assim, ó, com duas peças, vou colocar uma sobre a outra no meio aqui certinho, tá bom, ó? Vai ficar assim, tá? Pego aqui um biquinho de pato e prendo, ó, vou prender, tá bom? Vou pegar aqui a fitinha de 20 centímetros, vou dobrar o meio também, né, que vai ser aqui a nossa ponta. Marca aqui o meio, tá, meninas, ó? E eu vou dar aqui nesse meio seis pontinhos. Um, dois, três e quatro. Ó, quatro, cinco e seis, tá bom? Seis pontinhos, deixa assim, desse jeito, ó, eu não vou franzir. E aqui, ó, já vou vim dando mais seis pontinhos aqui no meu lacinho gravatinha. Vai ficar assim, meninas, ó, gravatinha com ponta, tá bom? Então, chega aqui, ó, dá uma arrumadinha aqui na ponta, é, eu vou deixar um pouquinho pontudinha pra baixo, ó, vou dar uma leve cortadinha aqui na diagonal, tá? Ó. Ó, meninas, e já tenho aqui o meu lacinho pronto, tá? Aproveitando que a gente tá aqui no lacinho, eu vou pegar e já vou colar o meu pompomzinho aqui na ponta. Já vamos deixar ele pronto, né? Ó. O lacinho vai ficar assim, bem bonitinho, né? Ó, atrás e na frente. Agora, nós vamos preparar o chapéuzinho, né, meninas, ó? Eu vou pegar aqui e vou cortar umas palhazinhas dessa, ó, vou cortar fora, porque é onde eu vou precisar encaixar o meu lacinho aqui, né? Então, eu posso cortar aqui um pedacinho dessas palhinhas pra não me atrapalhar aqui quando eu for colar o meu lacinho, tá bom? Vou pegar aqui alguns pompons e vou colar aqui por dentro do meu chapéu, tá bom? Ó. Prontinho, ó, meninas, vai ficar assim o chapéu, tá vendo? Eu usei aqui, gente, 13 pompõezinhos, tá bom? Que deu pra preencher aqui o meu chapéu. Eu tenho aqui, meninas, ó, um outro pedacinho de feltro, tá bom? Ó, 4 por 4, tá? Eita, caiu aqui, ó, 4 por 4, tá bom? Pra gente tá botando aqui a base no chapéuzinho. Eu tenho aqui, ó, uns retalhozinhos, meninas, ó, pra mim poder encher aqui o meu chapéu e a base que eu for fazer não afundar, tá bom? Ó, pedacinhos de fita, de pompom, tá? Ó, vai tudo aqui pra dentro. Porque isso aqui não vai aparecer, né, meninas? Então, ó. Ó, meninas, já tem aqui o meu chapéu preenchido com a base aqui de feltro e os pompões, tá bom? Agora, nós vamos montar a nossa tiara. Essa base aqui, né, do nosso, da nossa flor, eu vou fazer aqui o seguinte, eu tenho que deixar ela também firme, né? Então, meninas, ó, vou colar esse feltro bem aqui no meio pra dar uma firmeza aqui na minha flor, tá? Prontinho, ó, meninas, colei aqui o meu feltro, tá bom? Ó, agora eu vou pegar aqui a minha tiarinha, onde tava aqui o acabamento dela aqui, ó, tá? Eu vou marcar 15 centímetros, tá bom? Ó, 15. Lembrando que a minha tiara é de 37 centímetros, tá bom? Eu vou começar a colocar a colinha quente bem aqui, ó. Tá bom? Ó, vou pegar... Deixa essa emenda pra baixo, tá, meninas? E vou colar aqui o meu chapéu, tá bom? Ó. Cola aqui no meio certinho, segure bem pra colar, tá bom? Prontinho, ó, meninas. E tá colado aqui a nossa base, tá vendo? Agora, aqui no meio, nós vamos colar o nosso chapéuzinho, tá bom? Cola aqui no meio certinho. Sempre deixando a parte que a gente cortou, ó, picotou esses trequinhos aqui, deixar pra baixo, tá? Ó. Prontinho, meninas, ó, colou. Gente, olha como tá ficando. Eu amei essa combinação de cores, né? Tá bem bonito, bem alegre. Agora, meninas, ó, o arquinho já tá quase pronto. Eu vou fazer aqui o acabamento, né, desse lacinho. Bonitinho, tá vendo? Agora, aqui, né, onde a gente deixou o espaço, vamos colar aqui o nosso laço, ó. Ele vai ficar bem aqui assim, ó, com essa caída aqui bem legal, tá bom? E olha só, gente, como tá ficando essa tiarinha, né? Bem fofinha. Agora, eu vou colar aqui a minha flor. A flor, gente, ela vem assim, ó, com esse tubo. E esse tubo vai me atrapalhar, né, quando eu for colar. Então, arranca esse tubo fora, tá? Ó, tira isso aqui. Deixa aqui o máximo possível bem retinho. Tá, ó, deixei bem retinho. Vou colocar aqui, ó, a colinha bem quente. Aqui, nessa parte, eu quero enfeitar um pouquinho mais. Então, eu vou colocar aqui mais alguns pompõezinhos, tá bom? Pra deixar ela um pouquinho mais coloridinha do que já tá. Ó, meninas, coloquei aqui uns pompõezinhos, tá bom? Ó, ficou na mesma direção aqui, tá? Ó, aqui pro meu acabamento, o feltro tá bem coladinho. Mas eu não vou confiar, tá? Então, ou vocês colem com outro pedacinho de feltro. Pra você que não tem feltro, ó, vocês podem fazer o acabamento com um pedacinho de fita de gorgurão, tá bom? Eu vou fazer com a fita de gorgurão, porque o feltro não tá aqui perto de mim. Ó, meninas, fitinha de número 5 ou de número 2, tá? Eu cortei aqui um pedacinho, ó, de 5 centímetros, tá bom? Vou colar aqui pra fazer um acabamento na minha peça. O acabamento ficou bom, né? Como vocês podem ver, ficou legal o acabamento. É uma tiarinha que eu vou tá vendendo aí de 35 a 40 reais, tá? Porque, meninas, leva um pouquinho mais de material. E a gente tem que aproveitar essa época do ano, que vai ter bastante procura, né? Fiz aqui essa amarela com azul. Fiz aqui, meninas, a vermelha com amarelo. Olha que linda que ficou também, né? Por último, eu fiz aqui, meninas, a rosa com a verde, que, gente, eu amei demais também. Rosa com verde, azul com amarelo, são cores bem bonitas agora, né? Pra vocês estarem aí investindo nas festas juninas, ó. O vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não esquece aí do seu like, de se inscrever aqui no canal, tá bom, meninas? E até o próximo vídeo com mais dicas e tiaras bem lindas para vocês.